A gente vai deixar, então a gente tem que fazer o que vai passar. O Laras? O Laras? O Laras não tem. Chegou? Não, cara. Não chegou, ele não pode chegar. É. Ele não vai chegar. Chegou? Chegou. Chegou. É. Com isso. Com isso. Com isso. Com isso. Posso? Vai lá. E aí? Com todos, né? E aí? 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 É porque a gente fica tirada da página. A gente fica tirada da página. É? É aquela? É, é. 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 Obrigado. 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 Descendo, te causo 20. Tipo, o GD manda o dinheiro para a chuva, te causo 2 dinheiro. Não, você me falou que causou 20. Sim, causou 20. GD é 20. Você me falou que causou 20. 20. Sim, te causou 20. Beleza. Estou trigando 4 vezes. Vou ganhar 6 aqui. Resposta. Não, não. É tudo bem, tudo bem. É tudo bem. A gente calcula e resolve o que você falou. Ok, tudo bem. Mas eu não posso deixar de causar isso. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Então, mesmo que te curte. Deixa alguém deixar isso. Posso fazer isso? Que coisa, não. Que coisa, não. Psst, tá? Bom, pessoal tem algo. Tchau. Tchau Tchau, pessoal. Viu com tanto? Tchau. 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 Tchau tchau, tchau. Tchau, tchau Hém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. 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 E aí Obrigado. 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 É o que eu não vou me ver com o que eu quero que sim qual a gente não vai. Ok, ok. Isso aí. Ó, agora vai. É, eu não vou topar aqui. É. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vamo fazer aí. Tá ouvindo se dá pra repetir esse aqui. Não, é back there não. Esse aqui tá na frente ou é assim? E daí, aqui, como é? Esse aqui? Tá no Ivo. Viu? Não deu nada, ficou até ruim. Velho aí, cheio de cena. Já que tu tem um ar fente, a torre. É meu fértil. Não tá fóreo, não. E tá pra caralho. Então, eu tenho tudo fora aqui. Tem uma fente e a fente, deixa muita mal. Passou? Passou. Eu refleti no álcool quando ele me botou até a série do mar de curas. Mas ele não conseguiu. Eu falei no rótulo e não me botou até a série do mar de curas. Eu falei no rótulo e não me botou até a série do mar de curas. Pode passar na mão. Só tinha uma raiva. Não sai por onde é? Pode. 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 Eu coloco ele uma vez? Ou dois? Deixa eu ver? Um. Nós vamos pizar uma Eastern. Eu vou te assinar o pouvoir. A gente tenha vencido por aqui em cima. Ah sim senhor. Mais pan difficile. Eu dotizable Canada. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.